Aqui imaginando o que ele fez de errado. Você não tava com essa roupa semana passada. Eu. Me imaginando rico, famoso e bem sucedido depois de estudar por 3 minutos. Quando você mente no currículo mas ainda consegue o emprego. Quando vocês finalmente se encontram pessoalmente e os dois são tímidos. Eu acho que é um cachorro. Você é tão magrinho, nem deve comer muito. Eu. Estacionar é minha paixão. A imagem de um mercadinho que planta seus vegetais no telhado. Festa de criança. Ah, eu. Foto do cardápio. Pedi o lanche. Quando você acorda antes do seu amigo na casa dele. Como pagar impostos. Como conseguir um emprego. Escolas. Bom, a lava é chamada de magma quando debaixo da superfície da terra. Eu em fotos em grupo. Que passado é esse? Quando eu vejo foto de desempregado na praia e eu trabalhando. Minha foto de perfil. Eu na vida real. O controle remoto normalmente. O controle remoto quando eu sento nele. Você é de sair de casa. Sim, às vezes eu fico sentado do lado de fora de casa. Eu quando alguém me liga. A tranquilidade de quem não deve nada a justiça. Quando você passa a senha do wi-fi e a pessoa diz que a internet tá ruim demais. Pizza de frutos do mar. Me sigam para mais receitas. Eu vendo que reprovei na prova depois de ter copiado as respostas do Google. Você só pode ver o cesto de lixo voando uma vez. Trabalhar muito para mimar quem realmente merece. Eu chupando house preto com água gelada. Quando sua mãe olha pro lado por 5 segundos e você faz um amigo novo. Quando minha vida vai bem por mais de 3 dias. Quando você dorme na casa de outra pessoa e ela não te dá um lençol. Minha mãe, como é que eu coloco na Netflix? O controle. Eu mostrando o meu relógio que brilha pro meu amigo. Todos hoje aos 8 anos de idade. Eu quando tinha 8 anos. Quando você vai a uma loja com sua mãe e ela começa a conversar com alguém conhecido. Professor, a prova vai ser fácil não se preocupe. Questão 1. A laranja é uma fruta ou cor. Eu acordando 6 horas depois da minha soneca de 15 minutos. Eu a aula toda. O professor começa a contar uma história. Aquele amigo que não pode te ver online que já quer conversar. Eu em qualquer casa menos na minha. Você pratica alguma atividade perigosa? Sim, às vezes debocho da minha mãe. O único apartamento que eu tenho dinheiro pra comprar. Não quero que você traga mais gatos pra casa. Posso trazer uma tartaruga então? Uma tartaruga pode sim. Você é uma pessoa ansiosa. Eu. E se o dinheiro que está no meu bolso desaparecer? O bolo de bolinhas prateadas ganhou vida. Eu fingindo que tenho um bocão. Eu procurando um objeto a mó tempão. Minha mãe em 2 minutos. Eu indo com minha mochila para todos os lugares. Bolo tsunami, me sigam para mais receitas. Quando você termina de contar uma piada e fica esperando a reação do pessoal. Faço copos de garrafas e sobram as pontas das garrafas. Alguém tem uma ideia de algo pra fazer com elas. Cola no copo e faz uma garrafa. Quando falam que não aceitam cartão e você já está comendo. Quando eu crescer vou me tornar uma pessoa muito legal. Quem eu me tornei? Agora imagina você ir nesse banheiro depois de duas latinhas. Meu pai dizendo que com 20 anos ele trabalhava tinha casa e 3 filhos. Eu esperando ele terminar de falar pra eu pedir 10 reais. Casamento do Galvão Bueno em 1972. A alegria é tão contagiante que dá a vontade de casar também. As calças que eu tenho. As que servem em mim. Eu e minha amiga depois de muitas decepções amorosas. Quando o meu amigo tenta me ajudar em matemática. Minha sogra dizendo se não tinha nenhuma que comer-se menos. Eu no quarto escutando. Eu pergunto pro dentista se eu tenho que tirar a máscara. O dentista. Trabalhando muito pra ter a vida do cachorro da Amita. Quando eu falo que meu olho é da cor da água. Tô me referindo a essa água. Os copos do meu quarto vendo eu entrando com outro copo. Quando eu vi eu quase levei um infarto no meio do mercado. Eu de manhã. Eu de madrugada. Cara peita pensando que não vai ter odor. Que catinga é essa? Quando eu pego uma roupa e descubro um dinheiro que eu nem lembrava. Acho que baixei o Minecraft errado. Colégio de vampiros. As pessoas tem uma imagem muito errada de mim. Eu sou pior que isso gente. Vocês não vão acreditar em mim. A cara das minhas amigas quando a pessoa que eu gosto passa do nosso lado.